Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta dessa rua Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora O menino dançou sem roupa O menino botou na boca um doce Com gosto de fé, oh Deus Onde estás? A igreja arrancou o sino O homem esqueceu o menino Fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida Acende toda a luz Iluminando a terra Que convive com a dor Sem esperança Vá, onde há dor e cura Vai, onde não há amor e ama Vai, onde há dor e alegra Vai, onde não há amor Transforma Teu toque forte Muda a sorte De quem te encontra Ah, ah, ah La, 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 la Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria num beco Ou nessa rua Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora O menino dançou sem roupa O menino botou na boca um doce Com um gosto de fé Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco Vi um grande homem fartado Que gritava ao povo Dinheiro Sem piedade Ah, o homem passou E se esqueceu Da dor que sangra Dentro do peito Dentro do peito Lá, vai Lá-lá Lá – lá – lá Vai Vai onde há dor e cura Vai onde não há amor e ama Vai onde há dor, alegra Vai onde não há esperança Traz esperança Faz 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 esperança